Ai que bonito sushi! Agora a camada branca Muito verde lima E essa calça aqui Ai que bonitinha Muito laranja Verde Que linda mãe fã Olha! São potentas Verde lima Verde lima né? Verde Tipo o Flair, né? Quem gostou? Muito barbicó, olha isso Pode ser R$79 E a sainha Nossa, eu amei esse toque, né? Que forte Aquela calça linda lá, aquele azul, né? Bebeco, né? Parece aquela calça minha das gachinhas Uma calça que eu tenho Mas ela é um pouco um pano mais mole, olha Desenção de chalço Aqui também Que lindo, my friends, ó Muito lindo, né? Só assistindo Muito look Barbie, my friends Aqui na Zara, olha Essa camisa, 279 E ainda o tecido, olha E a pantalona também, 279 Deixa eu pegar aqui Olha que bonita Floída Olha, my friends, olha 229 Esse short E essa blusa 99 Que linda, né? Tá um pouco transparente, ó Peguei uma blusinha mais barata pra vocês Essa aqui é 99 Pra vocês verem, né? Já tem esse cruzadinho aqui Olha essa cor verde lima, né? R$260, né? A camiseta tá R$90 Ó A camiseta aqui tá R$90 Olha, eu peguei piquet, né? A camiseta não serviu R$260 e pouco Essa R$760 Tá blusinha R$80, né? A camiseta é mais barata, né? A camiseta é mais barata, ó Pegatinha assim, blusinha A camiseta é mais barata, né? A camiseta é mais barata, né? O tricô é R$60, né? R$60, né? Mais o regatinho assim, ó R$60, né? R$80, ó R$80, ó R$80, ó R$80, olha Tem regatinha top e barata Olha aqui Essa Que eu experimentei, né? R$89 Essa é bonitinha, né? Laranjinha Tá super em moda agora Essa é R$180, né? Então, só deu pra experimentar as brusinhas mais simples, né? Depois eu experimentei os brusinhas mais chiques pra vocês, tá? Só pra não passar em branco, eu fico que eu queria ouvir É a noite de novidades de Modera, virar um bar Bem mais camiseta top, por acessar Eu tenho tempo de ser um tempo Eu tenho tempo, eu tenho tempo Eu tenho tempo Que ele é mais top do meu jeito Que era um projeto de novidades Vamos lá Tchau Beijo Tchau